E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de EFootball 2023 Mobile Copa dos Youtubers. Se eu não me engano, acho que essa é a oitava rodada aí da Copa dos Youtubers. Mano, fiquem até o final que vocês vão se surpreender, se surpreender, vocês vão se surpreender com esse jogão de bola. Lembrando que hoje nós vamos enfrentar aqui o Barão, Barão é um dos melhores jogadores aí, né, de EFootball, né, cara? Sempre passando aquele rage maroto, aquele rage maravilhoso que a gente sempre gosta, né, cara? Será que ele vai passar mais um ragezinho aqui hoje no vídeo? Lembrando que não precisa sair daqui do vídeo, tá, galera? Eu vou redirecionar você direto lá para o canal do Barão. Terminou aqui, você vai direto para lá. Beleza? Não conhece o Barão ainda? Então vai lá para o canal dele, se inscreve, deixa like. Depois daqui, depois você vai para lá, depois desse vídeo aqui, beleza? Então já vou soltar aqui, sem mais enrolação. Lembrando que nossos vídeos aqui são sempre gravados, né? Depois a gente solta para a gente poder assistir, para ver como é que a gente foi, para a gente analisar a partida, tá? Então, na minha opinião, essa foi uma das melhores partidas que eu fiz, porque também rodou liso para caramba. E, mano, estamos ali, né, cara? Estamos ali, o pessoal está meio cobrando a igreja, tem que saber lá qual que é a classificação. Vou ter que colocar para vocês, galera. Na próxima oportunidade que eu coloco para vocês, tá? Então tem o nosso time, Romário ali, capitão. E esse daí é o time do Barão Zovic. Olha só que time bonito, né, cara? Bem montadinho ali. Bem louco, né, cara? Peter Tchek 99, Gabigol, balandro. Ele gosta de um Gabigolzinho, hein? Aí eu estou aguardando ele, maravilha. E vamos lá, né, galera? Vamos ver o que vai rolar aí nessa partidinha, né, cara? Lembrando, se inscreve no canal, mano. Se é novo aqui, se inscreve, deixa like, compartilha com os amigos e tudo mais. Lembrando que vai ter novidades agora também no nosso canal, tá? Então já tem novidades aí. Calma que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com o nosso canal. Nosso canal vai passar por uma transformação aí, tá bom? Não vai ter só e futebol. Vou dar um spot aqui para vocês. Então começa a partida aqui, galera. Bom dia para você que se liga no Premiere. Como diz meu amigo Caio, que trabalha comigo, né, cara? Então vamos lá. Primeira chegada ali do Negretão. Já toquei ali para baixo ali para o lateral. Lateral trocou. Tocou errado. Aí o Barãozão tocou errado de novo. Alto bloco. Bagulho. Vai para lá, vai para cá. Ele tocou errado de novo. Casemito. Ele só falou, 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 falou. Faz. Ele falou, faz, faz. 1x0 Negreti com o nosso Ralandinho, né, cara? O Ralandinho, quem conhece, joga muito, muita bola. Não só no jogo, né, cara? Mas na vida real joga muita bola. Hoje, melhor disparado. Logo, logo melhor do mundo. Muito bom aí. Já começamos. Ah, muito bem. Começamos muito bem. Uma falha do Barão ali, que o Barão tocou errado. Consegui ali. Isso que nem tinha feito o alto bloco ali, se eu não me engano. E ele soltou o dedo, né, mano? O Ralandinho aí. 1x0 para a gente. Olha lá. Casemiro deu um passo ali meio forte, mas tá bom. Eu consegui pegar ainda. Toma. Pum. Toma essa bomba. 1x0 para o Negretão. Aí, cara, você tem que ir para cima, né? Continuar indo para cima do Barão. Não pode deixar o Barão jogar, né? Como de costume. Aí já vem o Barão. Tentei fazer uma marcação ali. Ficou meio parado. Todo mundo ficou parado ali. Olha o lance. E gol do Barão Zovski. 1x1. Quem fez o gol foi o Son, né? Coreano. Monstro demais também. Joga muito. Essa cartinha dele aí é muito mentirosinha, né, cara? Uma das melhores cartinhas do Son, né? Tá aí o Nariguro do... Do... Como é que era o nome dele, mano? Caramba, esqueci, velho. Agora esqueci. Courtois, né? Courtois. Bom goleiro, mano. Olha essa saga ali, mano. Todo mundo parado. Todo mundo parado. Ninguém foi em cima. O que aconteceu, Negrete? O que aconteceu? Ninguém foi em cima, mano. Inspirando os caras. Tá de sacanagem, Negrete. Tem que ir pra cima dos caras, meu parceiro. Beleza. 1x1, né? Empatamos aí. Como diz o Barão. 0x0, hein? 0x0. Maravilha. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Gretão saiu com a bola. Vamos pra cima aí do Barão. Eu dei aquele toquinho, né? Como sempre, né, cara? Eu sempre gosto de fazer essa saídinha aí. De vez em quando dá certo. Olha! Quase que deu certo de novo, meu parceiro. Lá vem agora o Barãozinho. Esse lateral dele é muito bom. Porque é o mesmo do meu também, né, cara? Maravilha. Vamos ver o que o Barão vai tentar fazer. Conseguir ali dominar a bola. Lembrando, galera, que eu tava falando pra vocês aí que o nosso canal vai passar pra uma transformação. Vou tentar trazer outro tipo de conteúdo aqui pra vocês. Novidades, tá ligado? Então, a partir de segunda-feira, que é amanhã, né? Você vai estar assistindo esse vídeo no domingo. Tô gravando no sábado. Mas, a partir de segunda-feira, já vai ter novidades aqui no nosso canal. Não somente de eFootball, mas também de outros tipos de jogos. Maravilha. Novidades. E tamo junto. Espero que vocês curtam e gostam. Né? Vamos fazer uma... Vamos fazer uma limpa aqui no nosso canal, né, cara? Só eFootball. Só eFootball. Só eFootball, né, mano? O bagulho é louco. O eFootball da hora é top. Mas, tem hora que a gente tem joa também, né, mano? Lá vem o negretão. Passou. Será que vai passar? Passou. Linda bola. Olha, esse autoblock tá maravilhoso, né, cara? Esse autoblock tá um chiclete. Um chiclete com banana. Lá vem o negretão passando lá pra bater de novo. Tocou no mestre. Tocou tudo errado. Deu certo ainda. Tocou lá em cima. Nem toquei aí, né, cara? Nem toquei aí, mas beleza. Cruzou. Olho no lanche. Aí escanteio pro negretão, né? Escanteio pro negretão. Estamos indo pra cima do Barão. Lembrando que o Barão é um dos nossos parceiros aqui do nosso canal, né, cara? A gente já tem uma parceria muito grande, bastante tempo já. Sou inscrito dele também lá no canal dele. Lembrando pra você se inscrever lá no canal dele. O canal do Barão é um dos melhores. Eu até recomendo pra você. Olha, quase que o negretão conseguiu fazer um gol aí. Meio que na cagada, né? Porque esse escanteio era pra ser mais pra dentro, né? Não era pra ser aí, né? Então, galera, se inscreve lá no canal do Barão. O canal do Barão é muito top. Muito provavelmente... É... Muito provavelmente não, né? Ele vai estar gravando a segunda partida na casa dele, né? Primeira na minha casa aqui. Nossa tarde do Cuiabá. Lembrando que hoje é Cuiabá e Red Bull, né? Como vocês podem ver, 23 minutos no primeiro tempo. Agora eu fui falar que é Red Bull. Mas beleza. E, mano, cito lá o vídeo dele. Vai ter muita risada lá. Tenho certeza que o Barão... Mano, é só alegria, mano. Lá no canal do Barão é só alegria. Ó! Olha ele. Olha só. Só nos driblinhos. Meu Deus. Vamos lá, negretão. Vamos pra cima. Tocou errado. Tocou errado. Lá vem... Ele tá com o Gabigol, né, cara? Ele tá com o Gabigol aí. Gabigol aí. Será que hoje tem gol do Gabigol, mano? Lá vem, negretão. Casemiro. Casemito, né, mano? Casemito. Joga muito. Mano, meu microfone hoje tá coitado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Será que eu vou conseguir? Ó como é que tá. Tá mole o bicho, mano. Tá mole. Mano, vou até colocar aqui. Vai ficar melhor pra mim me falar. Tá aqui, ó. Tá bom. Tá maravilhoso. Então vamos lá, negretão. Vamos lá, negretão. Isso. Vamos. Hum, não passou. Aí, aí, aí não passou, né, negreti? Aí não passou. Já que eu recuperei a bola de novo com o Messi. Tocou lá embaixo. Tocou uma estranha ali. Mas agora deu certo. Linda a bola agora para o Arnold. O Arnold não conseguiu pegar a bola agora pra Kanté. Kanté agora tentou recuperar a bola de novo. O Kantézinho é um mito. Lá vem Romário. Olho no lanche. Em defesa ali do Peter Tchek. Peter Tchek é um monstro de goleiro, né, meu parceiro? Todo mundo já conhece o Peter Tchek. Mano, resolvi aí colocar de novo o Romário, né, cara? Que eu tava fazendo umas partidas com ele em off. Ele deu uma boa melhorada. Não sei se foi atualização. Não sei o que aconteceu. Mas ele melhorou muito, mano. Então eu falei, ah, vou dar mais uma chance pro... Pro nosso querido Romário, né, mano? Mais um cruzamento. Vamos lá. Agora deu certo. Agora foi certo. Olho no lanche. Mas ninguém subiu. Agora. Vamos, Messi. Olho no lanche. É... O Messi é um monstro, né, cara? Na moral, você é louco. Se ele não faz por cima, ele faz por baixo. Se ele não faz por baixo, é pelo meio. Ô, louco, Negrete. Vai lá, Peter Tchek. Vai buscar, Peter Tchek. Essa luvinha aí do E-Football. 2x1, né, Gretão? Estamos jogando bem? Estamos. Posso melhorar? Muito. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha lá que cruzamento. Mano, quando o jogo escolhe pra você ganhar, meu parceiro, é tudo certo. Isso aí no jogo normal não acontece, né? Coitado do Barão, né? Vamos lá. Lá vem o Barãozinho agora. O Barãozinho ficou nervoso. Agora ele tem que vir pra cima. Olha que linda jogada. Gabigol na cara do gol. Tira a saga do... De novo ia falar Palmeiras, mano. Do Cuiabá. Vamos lá. Vamos falar em Palmeiras. Palmeiras aí, né, mano? Essa semana aí, rapaz. Linda bola. Lindo chute. Hum. Tá lá o Narigudo, né, cara? Narigudo. Corto lá. Monstro demais. Eu dei aquele chutão pra frente. 42 minutos no primeiro tempo. Com certeza o Barão vai vir com tudo no segundo tempo. Tenho certeza absoluta. Lá vem o Romário. Linda bola. Tô com a linha de cima pro Romário. Linda bola. Só fazer o Romarinho. Só fazer o Romarinho. 3x1 para o Negrete Show. Vai pegar o microfone. Vai falar. Você calado é um poeta, meu parceiro. 3x1, Negretão. 3x1 pro Cuiabá, né? Em cima aí do... Do Red Bull. Mano, acho que é hoje, né, que joga, né? Mano. Hoje não. Ontem. Ontem jogou. Red Bull e Cuiabá. E o... Cuiabá ganhou, mano. Cuiabá ganhou. Não, empatou, né? Empatou 1x1, né? Red Bull e Cuiabá empataram. É verdade. Será que nós vamos empatar nessa partida, galera? Será? Olha lá, hein? Vamos ver o que pode... Tudo pode acontecer, né? Futebol. Vocês estão ligados. 44 minutos, galera. O que será que pode acontecer nesse joguinho? Já comenta aí. Que o teu comentário é muito importante. Lá vem o Barão de novo, descendo. Olha só, mano. Aí saiu pra lateral. Mano, achei que a bola... Achei que a bola era do Barão, mano. Aí eu falei, vou dar uma bicuda aqui, né, cara? Que eu não quero perder essa bola aí. Lá vem o Gabigol. Tentou fazer uma finta ali. Já deu um chutão de novo pro Mato com o jogo de campeonato. Termina, Juiz. Termina o primeiro tempo. Agora não. Deixa eu... Ah! Final do primeiro tempo, galera. 3x1 pro Negrete. Estão jogando muito bem. Ó, 5 chutes ao gol. Posse de bola ali bem bacana. 50x50. A gente teve uma precisão no passe muito boa, né? E aí, mano, acho que eu faço... Se eu não me engano, acho que eu faço duas alterações. Consegui tirar o Anthony ali, né? Mas ele não se encaixa, né, cara, no nosso time. Ainda não consegui colocar ele pra jogar. Mas ele é um bom jogador, né, cara? Todo mundo sabe. Fiz uma substituição só. Provavelmente o Barão agora vai com tudo pra cima do nosso time aí tentar a vitória. Lembrando que enquanto o Barão aí vai mexendo no time dele, né, galera? Lembrando, vamos ter umas novidades aqui no nosso canal, mano. Então já comentando, né, Guedes? Traga tal jogo aí pra nós dar uma brincada, mano. Vai ser tudo por conta de vocês agora, tá? Tudo jogo mobile pra vocês se divertirem aqui no nosso canal, tá ligado? Vamos voltar de novo à maratona de vídeos, né, cara? Pô, só domingo, domingo, né, Negretão? Não dá, né, Negretão? Tem que gravar vídeo direto. Olha aí, mano. Hoje é tudo bem complicado. É o meu microfone que tá... Ó, tá mole. Ó. Deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá mole. Tá mole o bicho. O microfone tá mole. É o meu red set. Estragou aqui a parte de cima. Aí ele passa pra baixo, ó. Ele passa da minha orelha, entendeu? Tá, mano. O que eu vou fazer? Eu vou ficar sem red set. Melhor. Vai ficar melhor essa bagaça aí. Vamos pro segundo tempo, galera. Vamos pro segundo tempo. O barão aí já mexeu demais, né, barão? Vamos pra cima, barão. Vamos pra cima. Ele tirou ali quem? Colocou a rascaeta. Não tinha nem percebido isso na hora do jogo. Agora que eu vi que o danadinho colocou a rascaeta. Provavelmente deve ser aquele rascaeta lá. Cartinha brilhante, né? Eu acho que é isso. Mais uma chance. Lá vem o Romário. Lá vem o Romário. Lá vem o Romário. Hum, se fosse o Mbappé... Acho que ia dar bom. Porque o Mbappé na corrida, meu amigo... Lá vem o barãozinho. Olha o barãozinho de novo. Ele deixou o Gabigol, hein? Ele deixou o Gabigol e a rascaeta ali agora. A rascaeta entrou... Ih, essa bola passa também. Mano, não tem uma coisa, não é futebol? Não sei vocês, tá? Parece que quando você tá ganhando, a tua zaga sobe sem você querer. De verdade, mano. Tava notando isso nesse jogo aí. Beleza, né? É... A última atualização que fizeram ficou uma porcaria. Eu não gostei muito dessa atualização. Vou ser bem sincero pra vocês, galera. Não gostei. Na verdade, todo final de futebol é uma porcaria, né? O jogo começa bem, atualiza, otimização e tudo mais. Depois o jogo fica uma bosta. Não sei o que acontece. Parece que até eles têm preguiça de fazer um negócio bom lá. É assim mesmo. Olha que bolinha, hein? Olha que bolinha. Será que passou? Será que passou? Passou, mas o Casamir tá cansado já. 57 minutos do segundo tempo. Lá vem o Barão. Maravilha. Consegui pegar ali com o Arnold. Que, na minha opinião, é o melhor lateral do jogo, né, cara? Muito bom. Eu tava com o Argentino ali, mas ele é melhor. Deveria ter chutado dali já, galera. Você viu que eu fiz uma tabelinha ali antes? Aí, né, o Haaland vai levar um cartão amarelo porque esse jogo é ridículo. Porque esse jogo aí você vai dar um chute. O cara, olha lá, dá um carrinho, olha lá. Eu fui dar outro chute, olha lá. Nada a ver, cara. Troca esses bagulhos, Konami. Ô, que bagulho escroto. Ô, Konami. Beleza, vamos ver o que o Barão vai fazer ali. Agora sou eu, né? Fiz uma substituiçãozinha ali agora, assim. Coloquei o embapinha. Eu vou ter que tirar o Haaland, né, cara? Que o Haaland também, né? Hum, tá tudo aquilo ali. Tá cansado. Fez o golzinho dele. Vai pro banco. E vamos colocar agora pra encher o nosso meio campo, né, cara? Que o nosso meio campo ali é o pulmão do nosso time, né, cara? Então, beleza. Já fiz as nossas cinco substituições. Acho que eu mexi bem. Acho que eu fiz uma substituição legal. E vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Eu gosto de deixar aqui na íntegra pra vocês, né? Pra vocês não perderem nada. Então, maravilha, galera. Maravilha. Vamos lá. O Peter Tchek cobrou ali. Deu aquele chutão pra frente. Linda a bola. Agora, hum, se eu tivesse feito o autobloco ali, talvez teria dado bom. Fiz o autobloco agora. Deu bom. Lá vem o Barãozinho. Tocou. Linda a bola. Olho no lance. Ceda de todo mundo livre. Mas o Barão tá impedido, Barão. Por pouco, hein? Por pouco, hein? Nada mais, nada menos que dois metros. Mas foi bem confuso ali, ó. Ó, pode ver, cara. Eu tava notando que minha zaga tava muito pra cima aí nessa hora, velho. Falei, cara, não deixei meu time assim, não, mano. Beleza. Aí, beleza. Olha lá. Deu um contra-ataque ali, mano. O som sozinho, mano. Falei, ué? O que aconteceu com o outro time? Aí, meu zagueiro, para. Aí, gol do Gabigol. E gol do Gabigol. Eu falei, ué? O que aconteceu, meu parceiro? Parou todo mundo ali. Falei, ué? Que doideira. Ué, essa cartinha do Gabigol ficou top, hein? A cartinha ficou bonita. Eu assisto a live do Barão aí. A galera fala que não gosta muito do Gabigol. Mas ele faz os golzinhos, né, cara? Ele consegue fazer os golzinhos até que legal. Olha lá, olha lá. A zaga subiu. Olha o meu zagueiro parando. Quer ver? Olha lá. Parou. Hum, que doideira. Vai entender. Já é o segundo jogo, hein, Konami. Que vocês fazem isso, mano? Segundo jogo. Segundo jogo que eu gravo, né? Mas vocês fazem isso direto. Olha lá. Aí, quase que batendo a trave ainda, hein? Mas tá bom. O Gabigol também não ia errar esse gol, né, cara? 3x2, hein, galera? Agora, como o Barão fala, né, cara? Tá 0x0. Não pode vacilar. O negócio é ir pra cima. O negócio é ir pra cima, Negret. Não pode parar. Então, vamos lá. Não sei o que o Barão fez aí. Tirou o Gabriel Barbosa e colocou o Haaland. Hum, e agora? Agora é a hora, hein? Vamos, vamos, Negretão. Vamos, Negretão. Vamos pra cima do Barovski. Ele tocou lá embaixo. Eu falei, meu Deus, lascou tudo. Meu Deus, já cansou ali, meu zagueiro. Levei a sorte que o Barão ainda tocou errado. Não é que ele tocou errado. A intenção foi boa, né? Mas o meu zagueiro foi inteligente ali. Conseguiu chegar a tempo. Boa. Toca lá embaixo. Linda a bola. O Pedri. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso, de novo. Só cruzar. Só cruzar. Só cruzar, meu parceiro. Só cruzar. Cruzou. O Renolan C. Hum, hum. Hum. Petercheck, monstro. Deu aquele chutão pra frente, né, cara? Não tem ninguém ali. Você viu que o meu cursor ali tá maluco. Olha lá. Toquei errado. Eu tava nervoso aí já, cara. Falei, caramba. Eu não posso ficar vacilando, né, cara? Porque o Barão, né? Uma hora pode dar ruim. Lindo passe. Aí é só cruzar. Aí é só cruzar. Cruzou. Olha lá no lance. Linda defesa de Petercheck, meu parceiro. Defesaça. Defesaça. Tocou lá em cima. Toquei errado. Cuidado, Negrete. Cuidado. Não brinca. É campeonato, meus amigos. É campeonato. E tem um pernilongo aqui que eu vou pegar ele agora. Quase que eu peguei, na verdade. Olha aí, ó. Não brinca, Negrete. Não brinca. Ei, joguinho maravilhoso. Olha lá. Olha lá. Olha a cagada, Negrete. Olha a cagada. Meu Deus do céu. Toca lá em cima. Linda a bola. É nossa, hein? É nossa. Vamos lá. Toca, toca, toca rapidinho. Isso, isso, isso. Está passando aqui, ó. Passa aqui embaixo, time. Ei, joguinho, viu? Esse joguinho... Olha aí. Uma tristeza, viu? Uma tristeza. Lá embaixo. Passou. Isso, vamos. Hum, se passa, meu amigo. Ia soltar o dedo dali. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver como é que está aqui, meu. Algum negócio aqui. Aí. Beleza. Vamos que vamos, né, Negrete? Linda a bola. Olha isso. Toca lá embaixo. Passou. Lindíssima bola. Agora, cruzamento. É só cruzar. É só cruzar. O e-futebol está virado nisso agora. É só cruzar, mano. Está ligado? Você não está ligado? Tem que cruzar, mano. Chutou de fora da área. Aos 89 minutos, o Barão quase empata com esse belo chute aí de Modric de fora da área de esquerdinha. Olha, se vai no gol. O meu cortoar já estava lá na China esperando a bola entrar. Ô, louco, Negrete. Continua 3x2. Graças a Deus a bola não entrou porque se entra... Se essa bolinha entra... Que isso, Negrete? Olha lá. Já troquei minha formação ali também, né, cara? Troquei minha formação ali e já coloquei mais 5 zagueiros, né, cara? Negrete não está com medo de perder. Troquei 3 pontinhos, né, cara? Vamos segurar esses 3 pontos, que é muito importante para nós. Cortoar. Vamos lá, Cortoar. Linda bola. Quantos minutos já cresce? Será que o juizão vai dar, hein? Tem que ser... Olha, deu 3 minutos de acréscimo. Não lembrava que era 3. Achei que era 2. A bola saiu. A bola de quem, Negrete? Se for minha, está maravilhoso. Não é minha. Não é minha. E o Barão já colocou todo mundo para frente ali, mano. O Barão já colocou todo mundo para frente. Ainda bem que ele perdeu a bola. Agora é a chance de segurar esse joguinho. Linda bola de novo. Correu. Hum, se passa, meu parço. Se passa a chance de fazer um quarto era grande. Bom, galera. Fiquem aqui no jogo. Vocês vão ser direcionados. Reditacionados. Falei certo. Para o canal do Barão, tá? Se inscreva no canal dele. Comenta lá. Fala assim. Vim pelo Negrete, tá? Mano, jogão de bola. Olha lá. 7 chutes eu dei contra 4. A gente teve os passos ali. 134 contra 99. Passe certo. 93 contra 64. Cruzamento 5 contra 1. Mano, o time jogou muito, muito bem. Muito bem. Assim, respeitando muito o time do Barão. Mas, pelo menos nessa partida, a gente mereceu a vitória, né? Então, vamos lá para o canal do Barão. Espero que a gente vença ela também, né, galera? Deixa eu pausar aqui, né? Espero que a gente consiga vencê-la também. Para a gente continuar em rumo à classificação entre os top primeiros ali. E lembrando que na próxima partida também, no próximo vídeo, né, galera? Que eu trazei aqui para vocês. Vou trazer certinho aí a classificação. Como é que a gente está. Lembrando que hoje a gente está dentro da classificação para poder se classificar entre os mata-mata ali, tá? Beleza, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se for novo, se inscreva. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Lembrando que amanhã, segunda-feira, tem novidade aqui no nosso canal. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Falou, galera. Vamos lá para o canal do Barão.